Esse é o coiote do fluxo, tá? Respeita a vida Abrate é cabrio cozin Que eu vou colocar no Tony aí, Tony aí, Tony aí Que eu vou colocar no Tony aí Abrate é cabrio cozin Abrate é cabrio cozin Abrate é cabrio cozin Com a buceta ela vem trepando Com a buceta ela vai trepando Com a buceta ela vem trepando Ô piranha vem bucetando Com a buceta ela vem trepando 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 Pucetando Focam e bich na minha buceta Depois você me da milk kacete Pucetando 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 Que essa put**a é autenticada, autentic recorde Que eu vou colocar no tone aí, tone aí, tone aí Que eu vou colocar no tone aí É o Didi Atalimar, tá no toque, não tem jeito, mas respeito No beat é ele, Atami Abrate é cabrio cozin Que eu vou colocar no tone aí, tone aí, tone aí Que eu vou colocar no tone aí Abrate é cabrio cozin